Opa, beleza? Galera desculpem, por eu não está postando mais vídeos, pois eu estava sem internet, mas finalmente hoje trago mais um vídeo para vocês e hoje falarei um pouco sobre o peixe helicóprio, bem deixem o like e vamos para o vídeo. Helicóprio, o peixe de mandíbula estranha. O helicóprio, serra em espiral, é um peixe cartilaginoso semelhante aos tubarões, que surgiu nos oceanos do Carbonífero, há 280 milhões de anos, e se extinguiu há 250 milhões, no início do Triássico. Viveu onde hoje são Ásia, Oceania e América do Norte. Media até 10 metros, de comprimento e pesava entre 300 e 450 quilogramas. O que mais chama a atenção no helicóprio são os dentes da mandíbula, dispostos em espiral e lembrando muito uma serra circular. Conforme o indivíduo crescia, os dentes mais velhos eram empurrados para o centro da espiral e davam lugar aos novos, maiores. A serrilha em suas bordas indica alimentação carnívora. Talvez os dentes fossem especializados para quebrar a concha de amonites ou atacar carumes de peixes. Peixes com drictis têm esqueleto feito de cartilagem, que só se fossiliza em condições excepcionais. Por isso, os únicos fósseis conhecidos deste animal são os dentes, e ainda há muitas dúvidas sobre sua posição exata e como o helicóprio agia com eles. Não foi até conhecer seu parente ornitóprio que descobriu-se que a espiral ficava na maxila inferior, mas ainda assim reconstruções do animal divergem ao colocá-la na frente ou mais ao fundo da boca. Provavelmente, a segunda proposição, na ponta da mandíbula, os dentes teriam aumentado significativamente o arrasto e, assim, o esforço para nadar. Há fósseis da Rússia, da China, da Austrália, dos Estados Unidos, do México e do Ártico Canadense. Os primeiros, descobertos nos montes Urais, foram descritos por Alexander Karpinski em 1899. Os parentes vivos mais próximos do helicóprio são as quimeras, peixes cartilaginosos que vivem nas profundezas oceânicas do hemisfério norte. Era muito semelhante a um tubarão mais, com propriedades e formas diferentes, pois a sua mandíbula, era muito estranha e diferente. Talvez fosse mais forte e poderoso, que um tubarão branco ou tubarão tigre. Pessoal, desculpem pelo vídeo, ser motivo curto mais do que eu estava na correria e precisava muito voltar a reativar o canal com alguma coisa a mais. Então, peço muito que me ajudem, pois as visualizações estão baixas. Se tiverem um amigo que gosta do mundo pré-histórico, por favor, falem pra ele sobre meu canal, pois eu ainda tenho muito a mostra e odiarei ter que sair do YouTube, então vejo vocês no próximo vídeo. Olá, muito prazer e bem-vindos hoje vamos falar sobre o terrível espinossaurídeo, Baryonyx. Bem deixe seu like e vamos ao vídeo. Baryonyx, é um gênero de teropode dinossauro que viveu na barremia no fase do início do Cretáceo período, cerca de 130, 125 milhões de anos atrás. O primeiro esqueleto conhecido foi descoberto em 1983 na Vealt Clay Formation de Surrey, na Inglaterra, e tornou-se o espécime holotípico do novo gênero e espécie B. Valkyrie, nomeado pelos paleontólogos Alan J. Charg e Angela C. Milner. Em 1986, o nome genérico, Baryonyx, significa garra pesada e alude a garra muito grande do animal no primeiro dedo. O nome específico, Valkyrie, refere-se ao seu descobridor, o colecionador amador de fósseis William J. Walker. Espécimes fragmentários mais tarde descobertos em outras partes do Reino Unido e da Iberia também foram atribuídos ao gênero. O espécime do holótipo é um dos mais completos esqueletos de terópodes do Reino Unido, e sua descoberta atraiu a atenção da mídia. A amostra holotípica, que pode não ter sido totalmente desenvolvida, foi estimada entre 7,5 e 10 M, 25 e 33 P's, de comprimento e ter um peso entre 1,2 e 1,7 T, 1,3 e 1,9 toneladas curtas. O Baryonyx tinha um focinho comprido, baixo e estreito, que foi comparado ao de um gavial. A ponta do focinho expandiu-se para os lados na forma de uma roseta. Por trás disso, a mandíbula superior tinha um entalhe que se encaixava na mandíbula inferior, que se curvava para cima na mesma área. Tinha uma crista triangular no topo de seus ossos nasais. Baryonyx tinha um grande número de dentes cônicos finamente serrilhados, com os dentes maiores na frente. O pescoço formada uma forma de S, e as espinhas neurais da sua vértebras dorsais aumentaram de altura da frente para trás. Uma espinha neural alongada indica que pode ter tido uma protuberância ou crista ao longo do centro de suas costas. Tinha membros anteriores robustos, com a garra do primeiro dedo de cerca de 31 centímetros, 12 P's, de comprimento. Agora reconhecido como um membro da família Spinosauridae, as afinidades de Baryonyx eram obscuras quando foi descoberto. Além da espécie tipo B. Valkyrie, alguns pesquisadores sugeriram que Sushomimus tenerencis pertence ao mesmo gênero e que Sushosaurus cultridens é um sinônimo sênior. Autores subsequentes os mantiveram separados. Baryonyx foi o primeiro dinossauro terópode que demonstrou ter sido psívoro, peixe-elatin, como evidenciado por escamas de peixe na região do estômago do espécime do holótipo. Também pode ter sido um predador ativo de presas maiores e um limpador, já que também continha ossos de um juvenil e gonodon. A criatura teria capturado e processado sua presa principalmente com suas patas dianteiras e grandes garras. O Baryonyx pode ter hábitos aquáticos e coexistir com outros terópodes, ornitópodes e dinossauros-sauropodes, além de pterossauros, crocodilos, tartarugas e peixes, em ambiente fluvial. Estima-se que o Baryonyx tenha sido entre 7,5 e 10 m, 25 e 33 pés, de comprimento, 2,5 m, 8,2 pés, na altura do quadril e que tenha pesado entre 1,2 e 1,9 p, 1,3 e 2,1 toneladas curtas. O fato de que elementos do crânio e da coluna vertebral do espécime holotípico de B. Valkyrie, NHMR 9.951, não parecem ter coosificado, fundido, sugere que o indivíduo não foi totalmente desenvolvido e que o animal maduro pode ter sido muito maior, como é o caso de alguns outros spinozaúrides. Por outro lado, o esterno fundido do espécime indica que ele pode ter sido maduro.